Oi gente, eu sou a Eloá e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o meu primeiro dia de aula. Gente, o primeiro dia de aula sempre é o primeiro dia de aula. Pode ser o seu primeiro dia de aula do primeiro ano do ensino fundamental, primeiro ano, segundo ano, terceiro, sexto, quinto. Tanto faz, mas vai ser o primeiro dia de aula. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês como vai ser o meu primeiro dia de aula, porque vocês sabem que eu gosto de compartilhar tudo com vocês. Mas aí já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito e também ativando o sininho das notificações, hein? Para não perder nenhum vídeo. Bom, eu cheguei do meu curso de inglês agora, que as minhas aulas no inglês já voltaram e eu tomei banho, deu para perceber, né? Só que meu cabelo tá todo molhado. E hoje, ó, e depois eu mostro aqui para vocês direitinho. E agora eu tenho que pentear o meu cabelo, mas antes eu quero mostrar para vocês uma coisinha. Gente, eu tô arrumando o cantinho de estudos para mim, ó, como tá ficando fofo. Aí tem uns copinhos com caneta, lápis, essas coisas. Minha mãe me deu ontem. Mini pregador, gente, é muito fofinho, olha isso. Peraí, quer abrir com a mão? Só arrumar mão é difícil, mas olha isso. Gente, vocês viram aí que eu tô em dúvida de escolher uma tiara. Eu tô com essa, ó, aqui de lacina rosa. Tem essa aqui de emoji. Ai, que bonitinho. É um emoji que eu gosto muito. Tem de gatinho. E essas tiaras, gente, são da Laços Mel. Sigam ela aí no Instagram, que é Laços Mel. Uma dica, gente. Vocês pegam o uniforme de vocês e separam. Aqui é para educação física, aqui é para dia de calor e aqui é para dia de frio. O casaco não tá aqui, depois eu coloco. Agora eu vou escolher qual roupa eu vou usar e já já eu volto. Gente, eu já coloquei meu uniforme. E aqui está a minha mochila. Se você ainda não assistiu o vídeo que eu arrumei, o meu estojo vai estar aqui nos cards para vocês assistirem. E vocês querem que eu grave um vídeo organizando a minha mochila no meio do ano e também o meu fichário, coloquei o que vídeo vocês querem de material escolar. Mas agora eu vou descer e pôr o meu sapato. Que pé sujo. Colocar o meu sapato e almoçar para ir para a escola para não chegar atrasada. Gente, agora eu vou arrumar meu lanche. E eu vou usar essa lancheira aqui do Frozen. E agora eu vou colocar aqui. Coloco dois quartenapos com a colher, né? Aí eu ponho um iogurte, um biscoito e uma maçã. Porque na minha escola eu tenho dois lanches. O lanche e o pós-lanche. Primeiro no lanche eu gosto de comer o iogurte para ele não ficar quente depois. E aí no pós-lanche eu coloco a maçã ou o biscoito. E aí eu coloco mais dois quartenapos para ele ficar a boca. Porque senão falta e entra com barulhos. E depois eu pego, vou pegar aqui uma coisa. Eu tenho que colocar minha escova aqui dentro. Porque eu sempre esqueço de colocar. Eu vou pegar na mochila. Minha escova. Ó, gente. Eu tenho esse kit que eu ganhei na festa do pijama da minha amiga, ó. Aí eu coloco aqui a pasta e a escova. Então agora eu amarro aqui nos... Nas fitinhas que tem. E hoje também tem aula para isso aí para os cílios. Gente, agora eu vou pôr o meu tênis. Olha aqui, ele é de cupcake. E eu amo ele. Eu acho ele muito tumblr. Pera aí, gente, que eu tô com um problema de cadastro aqui. Eu tenho que largar esse tênis, porque senão eu não entro no pé. Vai. Oi, gente. Oi, gente. Vamos pro primeiro ano. Vai ser novos acertos. Gente! Você é palhaço. Gente! Vamos lá? Sim. Gente! O que mais? Eu bebi. Você quer beber? Suco. Só suco. E o outro suco eu não podia beber. Suco de que? De... 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 De manga. Eu gostei. Ele gostou de suco de manga. Lá nós estamos almoçando sopinha de ervilha. Que é uma coisa que eu amo. De coração. E... E daqui a pouco a gente vai pro carro pra ir pra escola. E eu não quero ver a escola. Eu vou quero dar um chocolate aqui. Não tem nada pra mim. Gente! Quem não gosta de pescar? Eu amo pescar de vacina. Eu não gosto. Eu vou deixar no acorte branco. Branco. Mas nós passamos no papel todo mundo demais. Branco. Gente! Eu vou no meio com o meu cinto de segurança. Tem que sempre usar cinto de segurança, né, Loa? Isso mesmo. Ó! E a Esté vai no que, Esté? Na cadeirinha. Na cadeirinha. Só pode ir na cadeirinha até sete anos e oito, né, Loa? Eu não sei. Ó! Gente, agora nós estamos aqui no carro. Eu tô com cinto. Você tá de cinto, né, bebê? Na cadeirinha. Aí, você também. E, gente, tá muito... Eu não quero ir pra escola. E eu também tô de cinto, ó. Vem aqui o meu cinto. Então, não esqueçam da nossa hashtag. Hashtag use o... Cinto de segurança. E tá chovendo bastante. E tá chovendo bastante, gente. Tá aqui uma chuvona, olha. Dá pra ver aqui, mais ou menos, por causa do ISO. Mas depois a minha mãe mostra pra vocês. E, gente, a escola praticamente tá... É desse lado aqui, ó. É tá... Deixa eu passar na escola. A escola é aqui, nesse lugar. Só que a gente tem que pegar o maior caminho pra poder ir na escola. Ela é bem ali. Aí a gente tem que ir lá no viaduto. Dá meia volta. Seguir reto. Gente, tá chovendo bastante. Gente, tá chovendo bastante. E vou descer... Pela frente, pra não me molhar. Desia, mas já também fica aqui na frente. Gente, tá chovendo muito, não faz demais. É. Chegando. A minha casa. Gente, chegamos. Ali é o prédio da minha escola. Não, ali é o prédio da escola. Ah, aqui, né? Tira o cinto, escolheu parar. Quem vai descer na chuva? Eu não quero ir pra mim. Eu não. Eu não quero ir pra mim. Tá aqui, me mexila? Falou. Adeus. Eu não sei fechar o quarto malo, né? Tchau, gente. Tchau, gente. Não esqueçam de se inscrever no canal. E deixar o seu like. Opa, o que foi isso, querida? Então não esqueçam de fazer esses dois passos.